Escuta aqui, se você encostar a mão em mim, mais uma vez, eu juro que não vai ficar barato pra você. Eu ferro com todas essas paradas erradas que você anda se metendo e nem tenta negar. E outra coisa, a culpa não é minha se você e o papai não se entendem. Tá, tá legal. Eu sei que ele não te trata bem, mas o que você quer que eu faça? Você faz um mole em cima do outro, cara. Só faz parada errada. Agora tá todo mundo achando que foi você que pegou aquela grana que tava lá no escritório dele. Foi você, né? Cara, para de fazer coisa errada. Como é que você consegue? Tenta fazer isso pela gente. Poxa, eu sou seu irmão. Até quando você vai ficar roubando, me maltratando? Machucando a mamãe, cara. Poxa, eu te amo. Amo.